e fala aí galerinha do youtube beleza que quem tá falando com vocês é o luca e no vídeo de hoje estou aqui para dizer para vocês que eu preciso de mais um um inscrito um um inscrito para fazer 40 se vocês me ajudarem galera talvez eu vou ajudar vocês a trazer live stream para o canal então né me ajudem a trazer live stream e a gente vai se encontrar lá na barra guentão de santo antonio hoje tá então quem gostou deixe seu seu like favorito aí eu tô com fone de ouvido aqui vou dar um zoom aqui na minha cara então galera deixa seu like seu favorito aí para divulgação do vídeo e valeu falou tchau